Olá pessoal, eu sou a Val Gomes. Hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo deste lindo tapete. É uma peça básica, super fácil e rápida para fazermos. Eu vou utilizar, pessoal, o barbante número 8, nos tons vermelho e cru. Se você desejar fazer numa única cor, também vai ficar muito bonito este modelo, porque eu já fiz numa cor só. Ok? Trabalhando com o barbante 8, esta peça tem uma medida aproximada de 74 a 75 cm de comprimento e 43 a 45 cm de largura. Eu digo assim, 43 a 45 cm, porque tudo vai depender da extensão do ponto de cada um. Ok? Se você desejar fazer a sua peça com o barbante número 6, você vai precisar de uma agulha 3,5 cm. E se o seu ponto for muito alargado, você pode trabalhar com o barbante número 6 e a agulha número 3. Ok? Só prestando atenção depois nas medidas. As dicas de como aumentar esta peça, ou até mesmo fazer uma passadeira, eu deixo para vocês no decorrer deste vídeo. Desde já, quero contar com o seu like, o seu joinha aí, para dar uma forcinha aqui no crescimento do meu canal, você que já é inscrito e você que ainda não se inscreveu. Quero convidar você a se inscrever. E ao inscrever-se, não esqueça de acionar o sininho, para que você seja notificado de todas as novidades postadas no meu canal. Vou iniciar com o cordão de 39 correntinhas. Faço um ponto inicial, sigo fazendo. Uma, duas, três, quatro. Cordão de 39 correntinhas pronto. Vou voltar aqui. Uma, duas, três, quatro. Na quinta corrente, faço um ponto alto. Então, volto. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, faço um ponto alto. Para cada corrente deste cordão, vou fazer um ponto alto. Sigo fazendo. Olha, é importante que você deixe o seu cordão de correntinhas sempre no direito, voltado para você, para não ficar torcido, né? O início do trabalho é um pouco chatinho, mas não é tão difícil assim. Só manter a calma, para você que é iniciante, né? Que no fim, dá tudo certo. Você pode ir segurando aqui a ponta, ó, para facilitar. Muitas pessoas falam, nossa, Val, mas eu não consigo, o meu fica torcido, o meu ficar diferente, né? Então, o segredo é manter a calma, deixar sempre com o direito voltado para cima. E segurando a pontinha aqui, ó, como apoio. Olha, já estou com os meus pontos altos pronto. Fiquei com um total de 36 pontos altos. Sendo um para cada corrente. Aqui no finalzinho, na virada, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer sete pontos altos no mesmo espacinho. Contando este último ponto, já como o meu primeiro ponto, ok? Então, eu tenho um, laçada, venho no mesmo lugar, faço o meu segundo ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Olha, tudo no mesmo espacinho. Seis. E sete. Ficou assim, ó. Já fez uma curvinha arredondada, ok? Feito isso, nós vamos construir pontos altos sobre cada um desses pontos altos, já aproveitando para prender a sobra de linha, ok? Então, no próximo ponto alto, cuidado para não se perder, tá, pessoal? O próximo está aqui, ó. Eu laço, introduzo a minha agulha, já prendendo a ponta junto e faço um ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vai ficando assim. Se observa que eu já estou prendendo a ponta, Val, como prendo a ponta? É só você deixar ela reta. Na medida que você introduz a agulha, ó, você laça, olha, e ela já fica aqui, ó. E é só fazer o ponto alto. Estou chegando no finalzinho, vou dar uma dica para você que é iniciante. Olha, para o seu trabalho não ficar largado aqui no meio, você procura pegar sempre as duas linhas, tá? Não vai pegar aqui só essa que vai ficar, vai abrir o seu crochê. Então, você pega, pegando as duas, que aí fica bem firminho, ok? E sempre prestando muita atenção no finalzinho, se você pegou todos os pontos. Então, para conferir, sempre conte quantos pontos altos você tem na carreira de baixo, se a carreira de cima está correspondendo. Olha, tenho mais um ponto alto, venho aqui, pego a terceira correntinha, faço meu último ponto alto. Agora, vou fazer sete pontos altos, formando a minha segunda curvinha. No mesmo espaço que fiz esse último ponto alto, construo sete pontos altos, tá, pessoal? Olha, então, eu fiz dois, três, quatro, cinco, Cinco, seis, e sete. Venho no primeiro ponto alto, ó, que tá escondidinho aqui, na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo, tá? Não vai perder esse pontinho, ele vai ficar escondidinho aqui, ó. Você puxa a linha, pra você encontrar e fazer o ponto baixíssimo, ok? Está pronta a segunda ponta. Olha, pessoal, ficou assim, ó. Então, entre ponto alto, inicial e final, na parte reta, eu fiquei com 35 pontos altos em cima e embaixo, e sete pontos altos livre em cada ponta, ok? Pra você entender, tá? Na parte de baixo, eu tinha 36 pontos altos, mas eu contei o último ponto alto já como o primeiro pra fazermos a curvinha, você lembra? E agora, aqui, eu não contei o primeiro pra fazer a curvinha. Eu fiz os sete pontos altos, e depois, eu segui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer mais sete pontos altos sobre este mesmo ponto alto, pra dar o certinho. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no último ponto alto antes da curvinha. Subo três correntes, formando meu primeiro ponto alto. Olha, pulo aqui, tá, pessoal? Lembre-se que esse pontinho estava escondido. Então, venho aqui, faço meu segundo ponto alto. Os mesmos 35 pontos altos que tenho aqui na parte reta, eu vou ter que ter na carreira seguinte também, nessa que estou fazendo. Conferindo os 35 pontos altos sobre ponto alto, venho no primeiro ponto alto da curvinha, faço... Dois pontos altos sobre este ponto alto. No segundo ponto, também faço dois pontos altos. No terceiro, dois pontos altos. Para cada um desses pontos, eu estou fazendo dois pontos altos no mesmo ponto, ok? No quarto ponto alto, que é o meu ponto do meio, faço apenas um ponto alto. No quinto, dois pontos altos. No sexto, dois pontos altos. E no sétimo e último ponto alto da curvinha, dois pontos altos. Então, aqui na curva, eu fiquei com um total de... Dois, quatro, seis, sete, nove, onze, treze pontos altos, ok? Aí, é só seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar aqui, onde fizemos sete pontos altos na curvinha, no primeiro, já vamos fazer um aumento. Então, faço dois pontos altos no primeiro, no segundo e no terceiro. No quarto, apenas um ponto alto. No quinto, dois. No sexto, dois. E no sétimo, dois. Como fizemos deste lado. Vou adiantar e já volto. Completada a volta, venho no primeiro ponto alto, na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo. Então, olha pessoal, muito cuidado na segunda ponta, pra você não pegar a ponta errada, ok? Então, como eu já disse aqui na curvinha, nesta volta, eu fiquei com treze pontos altos. Sendo, sendo, nos três primeiros, eu fiz dois pontos altos para cada ponto alto. No quarto ponto, apenas um ponto alto sobre ponto alto. No quinto e sexto, dois pontos altos para cada ponto alto. E no sétimo, também, dois pontos altos. Completando um total de treze pontos, ok? Agora, subo três correntes, formando meu primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, faço ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto alto na carreira de base, no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo, um ponto alto. Sigo fazendo assim, até o final da carreira. Uma corrente, pulo um, no próximo, um ponto alto. Quando chegar no último ponto, antes da curvinha, vamos fazer igual fizemos no início. Dois pontos altos. Cheguei aqui no final. Do mesmo jeito que eu fiz aqui no início, um broquinho de dois pontos altos, eu finalizei. Então, eu fiquei com um broquinho no início de dois pontos altos. Depois, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos altos. E finalizei com um broquinho de dois pontos altos. Faço uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou construir aqui, nessa volta, brocos de dois pontos altos, separados por duas correntes, pulando um na carreira de base, até completar seis broquinhos de dois pontos altos, ok? Então, faço uma, duas correntes, pulo um, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Olha, fiz um, dois, três, quatro, cinco, você vê que eu já dei a volta. Pulo um ponto alto. Faço. Um ponto alto, dois pontos altos. Observe que tem que ficar na mesma direção, tá, pessoal? Não vai ficar um pra cima, outro pra baixo, aí fica esquisito. Então, você sempre centraliza assim, ó, pra que fique na mesma direção, confere se os pontos estão batendo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis broquinhos e dois pontos altos, separados por duas correntes. Agora, sigo fazendo uma corrente, pulo um na carreira de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo, um ponto alto. Cheguei aqui no último ponto da parte reta, com um broquinho de dois pontos altos, como fizemos do outro lado. Como sei que já estou na direção certa? Olha, porque aqui já iniciamos a parte arredondada, onde fizemos nosso primeiro aumento, ou seja, dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto, ok? Então, antes dele, é o último ponto alto da parte reta. Agora, faço duas correntes, pulo esse ponto alto. No próximo, faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo um, no próximo, um ponto alto. No meio, pessoal, Você vai ter uma base bem certinha, porque você lembra que nós fizemos aqui no meio, dois pontos altos, um ponto alto só no meio, e do outro lado, dois pontos altos. Então, fica fácil aqui no meio pra você se basear, olha. Faço duas correntes, pulo esse ponto alto sozinho aqui do meio, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo um, no próximo, um ponto alto. Vou completar o meu sexto bloquinho de dois pontos altos. Faço duas correntes, aonde iniciei, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? A cada carreira, você pode ir passando a mão pra não ficar encolhido o seu trabalho. Agora, nós vamos trabalhar pontos altos sobre ponto alto, e nos espaços de correntes, vamos fazer um ponto alto. Eu vou ter que deixar esse bloquinho de dois pontos altos livre. Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimo até o espaço de correntes. Subo três correntes, formando um ponto alto, olha, ficou assim. Então, sobre esses dois pontos altos, você observa que eu não fiz ponto alto. Meu primeiro ponto alto está no espaço de correntes. Aí, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, e no espaço de correntes, um ponto alto. Cheguei ao lado do bloquinho de dois pontos altos, vou fazer igual fiz aqui no início. Vou deixar livre. Então, faço duas correntes, e já pulo para o próximo espaço de correntes. Aqui eu faço dois pontos altos. Duas correntes, mais dois pontos altos no mesmo espaço. Duas correntes, duas correntes, uma corrente, no espaço, dois pontos altos. Duas correntes, duas correntes, dois pontos altos no mesmo espaço, formando o meu segundo leque. Duas correntes, duas correntes, dois pontos altos no mesmo espaço, um leque. Com dois pontos altos, duas correntes, duas correntes, dois pontos altos. Uma corrente, pulo os dois pontos altos, no espaço de correntes, um ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, e nos espaços de correntes, um ponto alto. Como fizemos do outro lado. E quando chegar na parte arredondada, vamos repetir o que fizemos aqui nesta. Eu fiz um leque, uma corrente, no espaço de correntes, um bloco, dois pontos altos. Uma corrente, um leque, no espaço de correntes, um bloco, dois pontos altos. Ficando na parte arredondada com três leques e dois blocos aqui no meio, de dois pontos altos. Ok? Olha, já completei a volta, finalizei aqui com ponto baixíssimo. Procure não apertar muitas correntinhas aqui, pessoal, na parte arredondada, pra não ficar repuxado, tá bom? Então, a nossa peça já ficou assim. Vou subir três correntes, formando meu primeiro ponto alto. Uma, duas, três. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto em toda a parte reta até o último ponto alto. Olha, cheguei no final da parte reta com 31 pontos altos. Faço uma, duas correntes. Pulo para o leque, faço ponto alto sobre ponto alto nos dois primeiros pontos altos. Um ponto alto no meio do leque, duas correntes, no mesmo espaço, mais um ponto alto. Vou no ponto alto, um ponto alto, e no último ponto alto, um ponto alto. Nesta volta, nós vamos ficar nos três leques de cada parte arredondada, com três pontos altos em cada lateral e duas correntinhas no meio. Faço apenas uma corrente de cada um. No bloco de dois pontos altos, faço ponto alto sobre ponto alto, permanecendo, então, nesta volta, um bloco de dois pontos altos. Uma corrente, pulo para o próximo leque, faço ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto no meio do leque, duas correntes, mais um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, completando o meu segundo leque. Uma corrente, pulo para o bloco de dois pontos altos, faço ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, pulo para o meu terceiro leque, faço ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto no meio do leque. E ponto alto sobre ponto alto, completando o meu terceiro leque. Uma corrente. Se você quiser fazer uma correntinha no final e no início, você faz. Se você preferir fazer duas, porque acho que vai ficar muito repuxado, também não vai dar diferença, tá, pessoal? Mas só aqui no início e no final dessa parte arredondada. Agora, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, como fiz na outra lateral. E quando chegar na parte arredondada, vou repetir o mesmo processo que fizemos aqui. Nos três leques, vamos ficar com três pontos altos em cada lateral e duas correntinhas no meio do leque. Nós vamos finalizar esta carreira e fazer mais uma volta. A única diferença é que na próxima volta, vamos ficar nos leques com quatro pontos altos em cada lateral. Por quê? Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto no meio do leque. E depois, ponto alto sobre ponto alto. E sobre os brocos de dois pontos altos, vamos permanecer com brocos de dois pontos altos, ok? Então, vou dar uma adiantada, finalizar esta carreira, e fazer a próxima e já volto. Finalizada a carreira, o primeiro ponto alto com ponto baixíssimo, cortei o fio... E deixei essa pontinha erguida, ok? Agora, vou emendar o fio, porque eu não vou amarrar. Então, pego o barbante cru. Faço isso aqui apenas, tá, pessoal? Ó, você segura assim. E vamos laçar aqui, ó. No fio vermelho. Puxa o fio, segure. Introduz a agulha no ponto, puxe, e passe o seu fio, ó. Aí, dá uma puxadinha pra ficar bem travado, ok? Nós vamos trabalhar com esta ponta. Cuidado para não fazer nessa. Aí, subo três correntes, formando o meu primeiro ponto alto. Todas as vezes que nós formos trocar de linha, nós vamos repetir esse processo. Caso você ache dificuldade, você pode amarrar o fio com um ou dois nozinhos, se você preferir. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, aproveitando, vai prendendo as pontas que ficaram. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto, como fizemos na carreira anterior, até o último ponto alto. Quando chegar aqui, faço uma corrente puro para o leque, ponto alto sobre ponto alto. No meio de cada leque, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar nos blocos de dois pontos altos, faço uma corrente e ponto alto sobre ponto alto, permanecendo com um bloquinho de dois pontos altos, ok? Nesta volta, nos leques, eu vou ficar com cinco pontos altos. Sendo ponto alto sobre ponto alto e um no meio do leque, em cada lateral dos leques. Eu vou dar uma adiantada e volto para continuarmos. Seguindo orientações que passei pra vocês, já fiz na parte reta ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, fiz o primeiro leque. Então, fiquei com cinco pontos altos em cada lateral, uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, permaneci com um bloquinho de dois pontos altos entre um leque e outro. Estou aqui no último leque. Vou fazer com você. Uma corrente, venho no bloco de dois pontos altos, faço ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, pulo para o leque, ponto alto sobre ponto alto. No meio do leque, um ponto alto, duas correntes, no mesmo espaço, um ponto alto. Pulo para o ponto alto, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Pulo para o leque, ponto alto sobre ponto alto, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no outro lado da parte arredondada, repito o mesmo processo que fizemos deste lado. Finalizada a carreira, com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, vou cortar o fio. Finalizei a carreira, cortei o fio. Como já disse, se você preferir fazer arremate e amarrar o próximo fio, você pode. Se não, você faz como eu vou fazer agora. Pegue a sua segunda cor. Olha. Pode fazer apenas um lacinho. Lace, para dentro do fio. Dá uma puxadinha no barbante aqui, ó. Certo? Segura as duas pontas bem firme. Introduz a agulha, laçada, passe o fio, ok? Está pronto a união dos dois fios. Aí, subo. Uma, duas, três correntes, formando já meu primeiro ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, aproveitando já, para ir prendendo a sobra do fio. Vou fazer, pessoal. Ponto alto sobre ponto alto, em toda a parte reta. Quando chegar aqui, na parte arredondada, repetir tudo o que fizemos na carreira anterior. Ponto alto sobre ponto alto, uns leques. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto no meio do leque. E nos brocos de dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Entre um leque e outro, separados aqui, ó. Por uma correntinha, ok? Então, faço um leque, uma corrente e o broco de dois pontos altos. Uma corrente e já pulo para o outro leque. Vou concluir esta carreira e fazer mais. Uma carreira com o barbante vermelho, ok? Completadas as duas voltas, corto o fio. E aí, emendo novamente o barbante cru e faço mais três carreiras com o barbante cru. Então, deixa eu explicar pra você entender melhor. Vou concluir esta volta com o vermelho e fazer mais uma. Vou ficar com duas carreiras no vermelho. Finalizado, amarro novamente o barbante cru e faço mais três carreiras, ok? Totalizando, então, duas no vermelho e três no cru, vou fazer cinco carreiras. Vou adiantar e volto pra continuarmos. Seguindo orientações que passei pra vocês, eu finalizei a minha última carreira. Deixa eu explicar pra você, pessoal, pra você entender direitinho, pra não ter nenhuma dúvida do passo a passo, ok? Então, cheguei aqui no final, como tinha orientado, passo a passo. Fiz duas carreiras com o barbante vermelho e a seguir mais três carreiras com o barbante cru. Cortei, arrematei o vermelho e fiz mais três carreiras com o barbante cru. Em todos os finais de carreiras, eu finalizo no primeiro ponto alto, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo, ok? Agora, vou passar as medidas corretas pra você não se perder. Olha, nós fizemos a base no meio, depois fizemos uma carreira com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Você se lembra? A partir desta primeira carreira em pontos altos, que fizemos os três leques com dois pontos altos e duas correntes e dois pontos altos, é que vou contar agora as carreiras que eu vou explicar pra você, ok? Então, na primeira carreira de leques, eu fiquei em cada lateral de cada leque com dois pontos altos. Na segunda carreira, três, na terceira carreira, quatro, na quarta carreira, cinco, na quinta carreira, seis, na sexta carreira, sete, na sétima carreira, oito, na oitava carreira, nove, e na nona carreira, finalizei com dez pontos altos em cada lateral de cada um dos meus três leques, ok? completados, então, a partir desta primeira carreira de pontos altos, depois que fizemos a carreira com espaços aqui de um ponto alto e uma correntinha, eu fiquei com um total de nove carreira, sendo uma, duas, três no vermelho, uma no cru, mais duas no vermelho, e finalizamos com três carreiras no cru, ok? Na parte reta da nossa peça, desde a primeira carreira, que iniciamos aqui nos pontos altos, até a última, você tem que ficar com 31 pontos altos, tá, pessoal? Em todas as carreiras, na parte reta, antes dos nossos leques, de um lado e de outro, exatamente igual, pra sua peça não ficar deformada, ok? Então, conferido tudo isso, vamos agora para a parte final, porque vamos fazer esta carreira e depois já vamos para a parte do biquinho. Então, subo aqui, uma, duas, três correntes, formando o meu primeiro ponto alto. Mais uma corrente para virar. Por um ponto alto, no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, por um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Sigo fazendo por toda a parte reta, desta forma. Um ponto alto, uma corrente, por um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Segui fazendo, cheguei aqui com dois pontos altos. Então, fiz uma corrente, pulo o penúltimo ponto alto, no último, faço ponto alto sobre ponto alto. Está pronta a minha parte reta. Faço agora, uma corrente, aqui já vou pular vários pontos altos do leque. Sigo fazendo o mesmo. Um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Até chegar no meio do leque. Cheguei aqui no meio do leque, você observa que antes do meio, eu tenho um ponto alto. Então, eu vou pular esse ponto alto. Eu faço uma corrente, no meio do leque, faço um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto no mesmo espaço. Permanecendo, como fizemos em todas as outras carreiras. Com uma única diferença. Aqui, nós vamos fazer apenas uma correntinha de separação, ok? Aí, pulo o primeiro ponto alto, faço uma corrente, no próximo, faço ponto alto sobre ponto alto. E sigo fazendo uma corrente, pulo um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, um ponto alto. Uma corrente, cheguei no último ponto alto do meu leque. Faço ponto alto sobre ponto alto. Então, eu fiquei em cada lateral do leque, no meio do leque, com um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E em cada lateral, com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E um, dois, três, quatro, cinco espaços de uma corrente, ok? Agora, faço uma corrente, venho no broco, que eu tenho, segui as carreiras com dois pontos altos. Faço ponto alto sobre ponto alto. No primeiro. E ponto alto sobre ponto alto, no segundo. Então, nesta volta, eu permaneço com brocos de dois pontos altos, nos brocos de dois pontos altos, ok? Faço uma corrente, pulo para o primeiro ponto alto do próximo leque. E sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, pulo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo um ponto alto. Em todos os leques, antes do meio, você vai deixar o último sem trabalhar. Faço uma corrente, pulo no meio do leque, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Na outra lateral, pulo o primeiro, no segundo. Perdão, faço uma corrente, pulo o primeiro, no segundo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um, um ponto alto, ok? E assim eu vou seguir fazendo em todos os leques e na parte reta, como eu expliquei pra vocês. Um ponto alto, uma corrente, pulo um, no próximo, um ponto alto. Vou completar a carreira e volto para finalizarmos com o biquinho. Lembrando que entre um leque e outro, permanece ponto alto sobre ponto alto, onde nós temos os dois pontos altos. E no meio de cada leque, ao invés de deixarmos com duas correntes de separação entre um ponto alto e outro, estamos fazendo apenas uma correntinha. Cheguei no final da carreira, no último ponto alto, fiz um ponto alto, uma corrente. No início, conto uma, duas, três correntinhas. Na terceira corrente, finalizo com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Pegar o barbante vermelho, se você preferir, como eu já disse, você pode amarrar. Se não, você faz esse processo que eu vou fazer aqui, olha. Olha, eu vou pegar o fio. Faz aí como você preferir, ou amarra, ou faz como eu vou fazer aqui, ok? Eu vou emendar. Então, passo o fio vermelho dentro do fio cru. Dou uma puxadinha. Observe sempre que você vai trabalhar com a parte maior do fio. Então, você puxa a parte menor. Introduza o fio. Olha. Passe. E é só seguir fazendo agora as correntes. Uma, duas, três correntinhas, formando já o nosso primeiro ponto alto. Certo? No espaço de uma correntes, eu faço um ponto alto, duas correntes, mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Formando um leque. Sem fazer correntes, pulo o espaço seguinte. E no próximo ponto alto, não nesse, eu pulei o espaço, eu faço um ponto baixo. No meio, um ponto baixo. E no próximo ponto alto, um ponto baixo. Ficando com três pontos baixos. Sem fazer corrente, novamente, pulo esse espaço, vou para o próximo espaço, faço um leque. Com dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos. Por esse espaço, e no próximo ponto alto, um ponto baixo. No espaço de correntes, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Por esse espaço, no próximo espaço, um leque. Sigo fazendo, por toda a carreira, um leque, pulo um espaço, três pontos baixos. Sendo um para cada ponto alto, como expliquei aqui pra vocês, e um no meio do leque. Ok? Vou dar uma adiantada, e volto para finalizarmos com a última carreira. Quando chegar aqui, pessoal, você vai seguir fazendo, sem ter obrigatoriamente, assim, dizer assim, não tem que ter um leque aqui no meio, pra ficar leque sobre leque. Não, você vai fazendo, aonde der o leque, deu. O importante é que você finalize a sua carreira de uma forma proporcional, pra não ficar sobrando espaços de uma corrente. Ok? Uma explicaçãozinha pra você, que eu prometi no início. Este é um tapetinho, frente pia, frente porta, para jogos de banheiro, para jogos de cozinha, certo? Num tamanho bom, 70 centímetros até 75 centímetros. Eu iniciei com 39 correntinhas, você lembra? E eu tive uma medida aproximada, aqui, no meu ponto, tá, pessoal? Trabalhando com o barbante número 8, de 25 centímetros. Então, eu acredito que se você quiser uma peça com 25 centímetros a mais, com 90 centímetros, no exemplo, se essa está com um tamanho, vai ficar com um tamanho aproximado de 70 a 75 centímetros. Não vai passar disso, dependendo da extensão do seu ponto. Ah, mas eu quero com 90 centímetros. Então, você é só fazer aqui com 39, 78 correntinhas. De início, pra que você fique com uma peça maior, porque aí você aumenta aqui, pessoal, a quantidade aqui, ó. Ai, para uma passadeira de um metro, de um metro e vinte, de um metro e meio, você vai medindo sempre de 25 e 25 centímetros. Vai tirando uma base até atingir o tamanho desejado. Para uma passadeira mais larga, além do aumento que você fez aqui, você pode seguir fazendo, como eu já expliquei. Uma, duas, três, ou até mais carreiras, pra que fique com uma largura maior. Ok? Eu cheguei no final da carreira, pessoal, aqui no meu último espacinho. Eu fiz o leque, um ponto baixo sobre esse ponto alto, e fiz dois aqui no espaço, pra dar certo, pra eu finalizar. Se for o seu caso, você faz a mesma coisa, tá? Então, sem fazer corrente, venho aqui no meu primeiro ponto alto, e finalizo com um ponto baixíssimo, ok? Olha, aqui é o seguinte, não tem uma receita, uma medida exata, tá? Pode ser que o seu leque vai cair aqui, entre um leque e outro. Pode ser que o seu leque vai cair aqui, no meio, entre os dois pontos altos. Entendeu? Pode ser que aqui no meio do leque, você faça três pontos baixos, igual aconteceu comigo. Então, não tem uma medida exata. O importante é que fique bem uniforme, olha, certo? Ficando assim, aonde vai cair o seu leque, os seus bloquinhos de três pontos baixos, isso é o que menos importa, ok? Então, feito isso, e temos que finalizar também, igual, né, pessoal? Se você iniciar com os três pontos baixos, você vai ter que finalizar com o leque. Se você iniciar, como eu iniciei aqui com o leque, você vai ter que finalizar com três pontos baixos. Vou subir, como eu estou aqui no leque, então eu subo três correntes, formando um ponto alto. Vou no próximo ponto alto, faço ponto alto sobre ponto alto. No meio do leque, um ponto alto, duas correntinhas, ou uma, se você preferir, por ser a última carreira, que é opcional, tá? Se quiser fazer pontinho picô, também fique à vontade. Pulo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Nos leques, nós vamos ficar, nessa volta, com três pontos altos em cada lateral. Sem fazer correntes, venho no ponto baixo do meio, ou seja, no segundo ponto baixo, faço um ponto baixo. Sem fazer correntes, pulo para o próximo leque. No primeiro ponto alto, um ponto alto, no segundo, um ponto alto. Meio do leque, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Pulo para o segundo ponto baixo, um ponto baixo. Pulo para o primeiro ponto alto do próximo leque, um ponto alto. E sigo fazendo, desta forma, por toda a carreira. Trabalhando com pontos altos sobre pontos altos no leque, um ponto alto, duas correntes no meio dos leques, e nos blocos de três pontos baixos, no segundo ponto baixo, um ponto baixo. Vai ficando assim. Procure não fazer muito apertado o seu ponto, para não ficar repuxado o seu trabalho, ok? E nem muito alargado, para não embabar. Vou completar a volta, e volto para finalizarmos. E é isso aí, pessoal. Eu já finalizei a minha volta. No primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo, cortei e arrematei o fio. Espero que você tenha gostado de mais esse passo a passo. Nosso biquinho ficou assim. Se você gostou, espero poder contar com o seu like. E como já disse no início, você que ainda não é inscrito, se inscreva para dar uma forcinha no crescimento do meu canal. E ao inscrever-se, não esqueça de acionar o sininho, para ser notificado, de todas as novidades postadas no meu canal. Até o próximo vídeo-aula. E aí E aí E aí